Hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo exclusivo sobre como eu me organizo para os estudos diariamente. Então vocês viram muito eu falar sobre Active Recall, como que eu estudo, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo esse estudo para as coisas funcionarem e dar tempo de fazer tudo. E eu vim mostrar pra vocês como que eu faço isso no computador, usando um aplicativo gratuito que todo mundo pode ter acesso. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verônica. Este é o canal Vê de Verônica, seja muito bem-vindo. E aqui eu falo sobre várias coisas, sobre estudos, produtividade, organização e esse universo acadêmico que eu tanto gosto. E antes da gente começar, eu queria falar que esse vídeo é apoiado pela Wondershare, mais especificamente por um aplicativo chamado Mindmaster. E vocês sempre me perguntam nos comentários dicas de como fazer mapas mentais, onde que faz, como é que automatiza pra fazer de maneira mais rápida, mais eficaz. E essa é uma dica maravilhosa. Pra quem não sabe que mapa mental é uma maneira de estudar, é um método de estudo em que você pega o seu conteúdo, o seu assunto principal, e vai ramificando dele o que tá acontecendo ali, e a explicação, e as outras coisas que tem dentro daquele assunto. Então só pra vocês terem uma ideia aqui, eu vou colocar um exemplo. É um exemplo do próprio Mindmaster, ele te dá alguns modelos pra que você possa trabalhar. E aqui eu tenho, por exemplo, aqui teria um assunto básico, sei lá, vou colocar fisiologia cardíaca. E aqui você vai puxando, e você pode ir criando ramificações, de uma maneira muito de organizar o pensamento, organizar o estudo na sua cabeça. Então pra quem gosta de mapa mental, recomendo muito que vocês tentem e testem o Mindmaster, porque ele é muito bacana e tem todas as ferramentas possíveis pra vocês criarem mapas mentais bonitos e mais automatizados, de maneira rápida e prática, porque o que a gente não quer é perder tempo com os estudos. Então só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar pra vocês aqui o que é capaz de fazer. Eu posso colocar uma ideia principal, então, tópico 1. E aqui eu posso ir criando os subtópicos, eu posso ir adicionando o que eu quiser, tá vendo? Eu posso colocar outro tópico aqui, eu posso puxar um subtópico nesse, puxar outro. E quanto mais a gente vai se aprofundando, a gente percebe quanta coisa legal que tem pra fazer aqui. Então, exemplo. Tá vendo? Você pode criar ramificações e ramificações das ramificações. E é muito legal mesmo, porque você consegue ir automatizando. Você pode colocar as cores que você quiser, ainda fica bem bonito, tá vendo? Eu posso mudar totalmente o tema. E tem muita coisa pra você se aprofundar e aprender nesse aplicativo. Então fica aí a dica do dia do Mindmaster pra quem gosta de estudar com mapas mentais. E agora, finalmente, vamos ao que interessa. Vocês querem saber como que eu faço a minha organização de estudo? Então eu vou mostrar como que eu faço isso num aplicativo chamado Notion. Então, basicamente, a gente vai entrar aqui no site do Notion. Você vai procurar no Google Notion. E você vai cair nesse site aqui em Download. Você pode escolher se você quer fazer pra iOS, pra Mac, pra Windows, pra Android. Dá pra usar ele tanto no celular quanto no computador, num tablet. Eu baixei aqui no meu computador, mas também tem no celular. E quando eu tinha tablet, eu também tinha no tablet. E aí, basicamente, você vai criar uma conta. Se você tiver um e-mail educacional, ou seja, aquele e-mail da faculdade ou da escola, que é um e-mail institucional da sua faculdade, você consegue acesso ao Notion numa versão mais avançada, que seria paga. E aí você consegue alguns recursos mais ilimitados. Mas se você não tiver esse e-mail, você pode criar com o seu e-mail normal também, que você vai ter como utilizar gratuitamente. Tem algumas limitações, mas dá pra usar e dá pra conseguir fazer basicamente tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu vou abrir aqui. Eu tô criando, tipo, uma conta nova pra vocês verem comigo do zero o que eu vou fazer. Vou dizer aqui que eu quero criar pra mim mesma. E pronto. Quando ele abre, ele te dá alguns modelos, assim, sabe? Que são ideias do que você pode fazer aqui dentro. Então, muita gente gosta do Notion. Quando chega aqui no Notion, fica apaixonado, quer utilizar as coisas. Só que, quando vai usar de fato, por ele ter muitos recursos, acaba se perdendo e não aproveitando e não fazendo as coisas de maneira objetiva e aí acabar desistindo dele. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui isso que a gente não precisa perder muito tempo, nem ficar horas se matando pra criar um template pra fazer algo funcional e que seja proveitoso pros estudos. Então, todas essas coisas aqui que eles colocaram pra mim do que fazer, eu vou apagar. E eu vou criar o meu do zero, tá? Porque eu quero fazer aqui só uma organização de estudos pra vocês. Então, tô vindo aqui nessa aba lateral, tô apagando tudo que tem aqui, porque eu vou criar o meu do zero. Do lado, eu posso adicionar página. Quando eu clico aqui, ele abre uma página, assim, em branco. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar uma página pra cada área da minha vida. Então, uma página pra profissional, uma página pra acadêmico, uma página pra coisas pessoais. Vou criar aqui só um acadêmico, que é o nosso objetivo. Então, eu vou colocar um título, tá vendo? Aqui na frente. Que eu vou colocar o título que eu quiser. Vou botar studies de estudos, só pra exemplificar. E aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou... Eu posso ir em templates. E aí, quando eu abro aqui templates, ele me dá aqueles templates prontos que a gente já viu. Mas eu não vou usar nenhum template, porque eu quero criar o meu. Então, uma coisa que eu gosto de fazer na minha faculdade é criar uma página pra cada semestre. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando você aperta a barra, a barrinha, essa barra aqui, ó, tá vendo? Angulada, que eu me esqueci o nome. Eu acho que é barra, só o nome. Aparece aqui página. Você pode simplesmente clicar aqui no maisinho, tá? Quando você coloca o mouse, vai aparecer page de uma página. E quando você clica, você cria uma página dentro daquela outra página que você estava. E eu gosto de criar uma pra cada semestre que eu estou. Então, vamos supor que eu vou criar uma aqui do meu oitavo semestre. Só escrevendo em play, só porque eu sou hipster, mas vocês querem, se vocês quiserem. E aí, quando eu vim pra cá, ó, eu vejo que eu tenho studies e eu tenho o meu semestre. Uma coisa legal daqui do Notion é que você pode enfeitar, né? Então, aqui eu posso adicionar um ícone pra página. Olha, ele já me deu um que se parece aqui com o tema de estudos. Mas eu posso colocar um emoji que eu quiser, tá? Vou botar livros aqui, ó, pra ficar uma coisa bem... Eu posso adicionar uma capa aqui em cima também. Eu baixei uma imagem aqui do Google. Eu botei studies, tera que apareceu essa imagem aqui se mexendo. Presta atenção pra ser uma imagem de boa qualidade, que fica bem melhor o resultado. E esse GIF aqui eu vou utilizar lá, que vai funcionar, vai ficar bem legal. Então, aqui em add cover, você pode colocar change cover. Ele vai te dar umas opções, né, que você pode colocar aqui com o que você tem disponível aqui mesmo. E você pode fazer upload também, que é o que eu vou fazer. Então, aqui eu vou escolher uma imagem e vou adicionar a imagem que eu acabei de baixar, né? Esse GIF bonito. E aí, ó, vou esperar um pouquinho ele carregar. E foi. Temos aí a imagem. Eu posso clicar aqui em reposition pra reposicionar, colocar do jeito que eu prefiro. E aqui é uma coisa simples assim mesmo, tá? Eu posso... Eu vou colocar aqui só o básico, que é as páginas do meu semestre. Vou colocar só o atual. Aqui, quando eu clico, eu posso mudar o ícone de cada semestre também. Uma lupinha. Não sei. E pronto. Aí eu vou entrar na minha página do meu semestre. E aqui na página do meu semestre, eu posso fazer a mesma coisa. Adicionar uma capa, enfeitar e tal. Mas vamos ao que é o objetivo. E o que eu vou fazer aqui é colocar na página inicial uma visão geral desse meu semestre. Então, qual que é a primeira coisa importante desse semestre? É eu saber os meus horários. Então, a minha grade curricular com os meus horários. Então, pra fazer isso aqui, ó, nesse maisinho, eu posso adicionar um texto. E esse texto que eu vou colocar, eu posso botar, por exemplo, cronograma. Imagina, ó, cronograma. Quando eu clico duas vezes, ele aparece as opções de edição do texto. E aqui, quando eu clico em texto, eu posso colocar maior, tá? Então, ó, eu coloquei heading 1, que é pra ficar como se fosse um título grande. E ele ficou desse tamanhinho. E aqui embaixo, eu posso colocar o cronograma do meu semestre. Então, eu gosto de fazer de uma maneira bem simples, que é simplesmente escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Geralmente, a gente não tem aula, mas se você quiser, você coloca. E aqui, ó, tá vendo? Nesses pontinhos, eu posso arrastar pra cá, pro lado. E quando eu faço isso, eu crio colunas. E isso é bem legal. Então, eu vou criar várias colunas aqui em cima. Pronto. Vou selecionar esses textos. Clicar com o botão direito. E eu vou mudar aqui esse texto pra ficar um pouco maior. Então, eu vou colocar aqui, ó, heading 3. E aí, eu tenho direitinho. Uma coisa que eu posso fazer aqui agora é dar enter, né? Em segunda. Clicar com a barra de espaço e procurar aqui, divider. Que é tipo um divisor. E eu gosto de clicar, de criar isso, porque aí eu crio uma divisãozinha, né? Que fica mais fácil. Pronto. E aí, eu criei aqui, de maneira bem rápida, uma visão da semana. E eu vou colocar quais aulas eu tenho em quais dias. Uma coisa aqui em cima, tá vendo? Que a gente tem nesse menu, esses três pontinhos. É a possibilidade da gente mudar o texto, né? Então, a gente mudar a fonte. Mas eu gosto da fonte padrão que vem. E a gente pode botar o texto menorzinho. Vou deixar grande mesmo. E a gente pode deixar mais largo também, ó. Então, eu posso expandir este conteúdo. Ou deixar ele mais pequenininho. Eu quero que ele fique assim mesmo. Eu acho. Que coisa eu mudo depois. E aqui eu vou colocar os meus horários, tá? De maneira bem simples. Então, imagine que 8 horas da manhã, segunda-feira, eu tenho aula teórica obstetrícia. E pronto. Coloquei aqui um exemplo de como seria meu semestre. Embaseando nas aulas que eu tenho. Só pra vocês terem uma ideia. Você clicando aqui, você pode adicionar, editar o texto do jeito que você quiser. Então, por exemplo, você pode colocar de cores diferentes, tá? Cada coisa. Então, aqui, ó. Você pode mudar as cores. Então, eu vou botar rosa pra obstetrícia. Agora, eu vou clicar aqui naquele... Cliquei no maisinho, né? Eu vou puxar esse espaço novo aqui pra baixo. Porque eu quero sair da dinâmica de coluna. E voltar pra dinâmica normal que a gente tava. E aqui eu vou dar espaço. E vou colocar outra coisa que é importante a gente ter aqui. Então, você pode colocar matérias ou componentes curriculares. Clica duas vezes. Abre essa página. Vem em texto. Aumenta aqui, ó. Pra esse texto maiorzinho. E deixa aqui seus componentes curriculares. E em componente curricular, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma tabelinha. Então, aqui no maisinho, eu tenho várias opções, né? De coisas pra criar. Lá embaixo, tem table, que é tabela inline. Que é dentro dessa página. Ele não vai abrir uma nova página pra gente. Pra fazer tudo aqui bonitinho. Então, aqui eu vou colocar matérias, o título. E vou colocar cada matéria que eu tenho. Que são as mesmas que eu botei aqui em cronograma. Mas agora, o que eu vou fazer é colocar especificamente cada matéria bonitinho aqui. Pra gente abrir páginas dentro dessa tabela. Com visões mais específicas dessa... De cada matéria. Vocês vão ver o que eu vou fazer. A grande graça da Notion é essa possibilidade de abrir página dentro de página. Então, eu vou botar aqui obstetrícia. Vou botar ginecologia. Pediatria. Pronto. Criei uma pra cada. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar nome, né? Então, eu posso botar aqui nome. Posso botar uma tag nela. Então, por exemplo, eu podia botar estágio separado de teórica. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar aqui, ó. Select. E aí, eu vou criar uma tag chamada estágio. E vou criar uma tag chamada teórica. E aqui, eu vou duplicar cada uma dessas. Vou tirar aqui esse copy da frente, né? Pra deixar só o nome dela. E aí, a gente vai colocando. Então, eu tenho obstetrícia estágio. Tenho obstetrícia teórica. E você pode mudar as cores aqui também, ó. Nesses pontinhos. Então, eu vou colocar, sei lá. Roxinho. Estágio. E teórica verde. Pronto. E eu posso colocar mais colunas aqui, tá? Então, eu posso colocar. Criar uma coluna nova. E botar, por exemplo. Professores. Ou preceptor. Depende do que você queira. No meu caso, eu tenho uns médicos que são preceptores. Enfim. E aí, botar o nome. Vou botar, sei lá. Professora. X. Prof. Y. E aí, você vai organizando do jeito que você quiser. Isso aqui. Quantas colunas quiser. Com a informação que você quiser. Você pode colocar aqui. Ou quando você clica, você pode mudar para texto, para número, para selecionar alguma coisa. Só que o mais importante aqui, nem são essas coisinhas que eu estou mostrando para vocês da coluna. É o fato de que dentro dessa tabela que eu criei, eu posso simplesmente criar novas páginas. Então, quando eu chego aqui perto em Obstetricia, por exemplo, eu posso abrir e ter uma página dedicada só para Obstetricia. Mas daqui a pouco a gente volta aqui. Então, segura um pouco. Outra coisa que eu gosto de criar aqui, que fica muito legal também, é um tipo de board. É como se fosse um quadro. Pronto. Ó, vou colocar board. E não quero full page, não. Eu quero ele inline, porque é dentro da página. Pronto. Criei. E esse board aqui vão ser para tarefas importantes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui tasks. Poderia ser só tarefas, né? Estou polingue hoje. Trabalhos, coisas que tem para fazer, coisas para entregar, seminário, enfim. E aqui ele já vem com esse modelinho de not storage, ou seja, não começado, em progresso e completo. E eu gosto do jeito que ele vem aqui. Então, para mim, isso aqui está bom, mas você pode mudar também, tá? Você pode colocar, personalizar do jeito que você quiser. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, seminário pediatria, sei lá. E aí você coloca aqui, ó. Não iniciado. Então, você está fazendo, está em progresso. E você pode ir, sabe, mudando até chegar em completo. E lembrando que cada coisinha aqui é uma página. Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui no seminário de pediatria. E está aqui no meu board, no meu quadro. Mas quando eu clico, isso aqui abre outra coisa para eu organizar esse trabalho. Para, sabe, aqui dentro eu escrever, fazer o que eu quiser, botar os prazos, enfim. Isso aqui é mágico. Ah, e uma coisa legal que você pode botar data nas coisas, tá? Então, por exemplo, aqui onde eu estou em tarefas, eu posso, por exemplo, clicar e adicionar a propriedade. Que é igual aquilo que a gente fez nessa tabela, a gente coloca colunas, mas aqui a gente coloca no quadro. Então, eu posso escolher aqui, ó. Data. E aí eu boto minha data, ó. Ele veio com o nome property, mas eu posso mudar para data. E aqui a gente coloca uma data, dia 21. E eu posso colocar hora também. Inclui hora. E eu posso colocar aviso. Então, eu posso botar para me avisar 5 minutos antes, 1 hora antes, 1 dia antes. E aí ele vai botar uma notificação para você nesse aplicativo. No próprio Notion vem a notificação. No seu celular aparece a notificação. Você pode até configurar aqui no Notion para ele receber o e-mail, essas notificações. Nesses três pontinhos a gente clica. E aqui, ó, em properties. Propriedades. A gente bota o que a gente quer que apareça, né? Então, quando eu clico aqui, ó, aparece a data. Se eu quero botar o status, ele vai aparecer o status, mas já tem sim ou não faz sentido. E agora, mais um detalhe que eu coloco, geralmente, na minha organização, que é abrir cada uma das matérias que estão aqui em componentes curriculares e colocar especificações para agora organizar o estudo da gente. E eu vou ensinar uma versão básica para vocês. Se vocês quiserem, eu posso ensinar depois com fórmulas, com coisas mais avançadas. Mas aqui vai ser o básico. E o que é que eu faço no básico? Maisinho, ou então, bota a barra. E aí a gente vai procurar aqui, tabela, de novo, inline, né? Que é dentro dessa página. E aqui eu vou colocar, study schedule. Isso aqui eu uso como um controle do que tem para estudar. Então, presta bem atenção. Você pode colocar aqui nas colunas o que você quiser, que faça sentido para vocês, mas eu vou mostrar o que eu coloco. Geralmente, a primeira coisa que aparece aqui para mim, que eu vou colocar, é um status. Eu gosto muito de botar o status. E aí eu trago o status lá para o início. E aqui em status eu coloco isso, que é como se fosse tag também. E eu crio alguns status, como estudado, atrasado ou estudar. E aqui você pode mudar as cores, tá? Então, estudado, você pode botar um verdinho, que passa ideia de coisa concluída. Concluída, atrasado, você pode botar um vermelho. E estudar, né? Que é para você fazer, você pode botar um amarelo. Isso é muito importante, porque cada dia que eu tenho uma aula, tem um assunto novo, tem alguma coisa que foi citado. Então, o que eu faço é toda aula, eu viro aqui e escrevendo. Então, imagine que eu tive aula de parto normal. Então, é uma coisa simples aqui. Parto normal. Eu vou colocar a data, é muito importante para mim ter a data. Porque eu vou escrever aqui em cima direitinho, para eu saber qual foi o dia que eu tive essa aula. Então, eu vou colocar aqui que eu tive a aula hoje, de parto normal. E eu vou colocar aqui que essa aula precisa ser, precisa estudar, para essa aula. Mas imagine que ontem, e isso é assim, ó, diariamente. Tive essa aula nesse dia, geralmente você pode olhar, às vezes, o cronograma das aulas que você vai ter na semana, às vezes, não, mas enfim, durante você vai atualizando constantemente isso aqui. Então, vamos imaginar que eu tive uma aula sobre cesárea. Deixa aqui, cesárea. E vou botar, tive semana passada e não estudei ainda. Eu vou deixar aqui com status atrasado. Geralmente, eu coloco também files e mídia. O que é isso? É para você colocar arquivos aqui dentro. Isso aqui é bom só se você tiver aquele e-mail institucional que te dá acesso ao Notion mais avançado Personal Pro. Coloco o slide da aula, enfim, vou enchendo aqui com essas coisinhas. E agora vem a parte do Active Recall, que se você não estiver usando um aplicativo específico para o Active Recall, para fazer flashcard, para estudar, para ter revisão, revisão espaçada, você pode fazer isso aqui. Então, ao invés de, vou tirar essas coisas aqui, de coluna e tal, eu vou colocar revisão. Imagina que meu esquema de revisão acontece em três revisões, tá? E aqui eu vou botar tudo. Datas. Você pode utilizar a fórmula para que no dia que você atualize, ele te diga automaticamente qual é a data, mas eu não vou aprofundar tanto assim, estou fazendo uma coisa básica. E eu, inclusive, prefiro usar ele básico mesmo, mas tem gente que vai para as fórmulas. Aqui é a primeira data da aula, né? A data primeira que eu vi o assunto, a matéria. E aqui, vamos imaginar, a primeira vez que eu estudei foi no dia 17, então minha primeira revisão. Imagina que eu vou fazer aquele esquema de revisão que a gente faz em três dias, em sete dias e em quinze dias. E aí é basicamente isso. Eu tenho aqui minhas revisões, eu tenho aqui o meu status, né, de estudo. Eu posso colocar uma coluna também de status para cada revisão. E é basicamente isso, ó. E é isso aqui, eu posso ir repetindo e criar vários para cada revisão e eu vou ter sempre esse controle. Tirando que aqui você pode colocar lembrete, né? Então, aquela coisa, eu vou clicar aqui, colocar para me lembrar no dia, tá vendo? E aí já facilita um pouco mais, enfim, fica um pouco mais organizado. E eu repito esse mesmo esquema que eu fiz aqui em todos os outros. Ah, e a mágica aqui que você pode fazer também. Então, imagina que eu tive essa aula do parto normal, né? Coloquei aqui na minha tabela. Claro, eu posso abrir essa página dentro de página. O Notion é um grande aplicativo de abrir páginas dentro de página. Então, ó, abri em parto normal e aqui eu posso fazer minhas anotações. Eu gosto de fazer anotação no Notion porque ele é simplista. Então, não me permite usar fontes diferentes, não sei o que, enfeitar muito. Então, aqui, ó, para mim está ótimo. Vou fazendo bullet points, que é só você colocar um asterisco. E aí você vai, ó, tópico, tópico. Enquanto você está assistindo a aula, só para estar acordado. Você pode fazer flashcard aqui também, se você quiser. Então, revisão 1. Ó, eu vou criando meus negócios. Vou colocar a letra grande, pronto. E para fazer aqui coisa, você tem que clicar para fazer flashcard aqui dentro, né? Tipo um flashcard, a gente usa o recurso chamado toggle, que é aqui no maisinho, ou então na barra, a gente procura isso aqui, ó. Toggle list. Que você também pode conseguir adicionar só com o atalho de você, ó, criar esse negocinho. Que eu esqueci o nome, que é o sinal de mais. E aí você dá espaço e ele já aparece o toggle. E aí eu posso colocar. Ai, quais a... O que acontece na fase de expulsão. Tá vendo? E aí quando eu clico embaixo, eu posso apertar tab. Porque aí ele esconde. Então eu posso, ó, mudar aqui esse tópico, botar outro toggle. Ou botar o asterisco para mudar agora para os bullet pointzinhos, né? Colocar esses pontinhos. E botar só acontece tal e tal coisa. E aí quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele esconde a resposta. Então é quase que um mecanismo de flashcard também, só que bem mais simples, com poucos recursos. E isso fica tudo organizadinho dentro da tabela. E você pode colocar coisas específicas aqui. Então, por exemplo, você pode organizar. Você pode colocar aqui, ó, a lista. E filtrar. Então você pode filtrar só para ver o que está atrasado. Então, ó, quando eu adiciono filtro. Ah, não quero de revisão. Eu quero de status da revisão. E aqui eu posso colocar para aparecer só o que está atrasado. Ele vai me mostrar só o que tem revisão atrasada. Então quando tiver uma lista grandona, ele vai filtrar só o que está atrasado e vai aparecer para mim. Então isso é muito legal e é bastante inteligente. Ó, quando eu volto aqui no filtro, eu posso tirar isso aqui, né? E posso colocar, por exemplo, um filtro que tenha tudo que eu tenho para estudar. Então eu vou colocar aqui o primeiro status e vou colocar estudar. E aí vai aparecer tudo que eu preciso de estar estudando pela primeira vez. Eu espero muito que você tenha gostado. Vou voltar lá do início só para você ter uma ideia. Então, ó, fiz uma página bem inicial. Aqui no início, onde tem stories, vai estar carregando aqui meu gif de capa, que ficou bem bonitinho. Aqui se mexe. Posso colocar aqui várias, uma listinha com todos os semestres e ir atualizando a cada semestre. Aqui eu botei especificamente meu oitavo semestre. Quando eu clico, eu tenho uma visão geral com o cronograma das minhas aulas, meus componentes curriculares. E aí quando eu abro cada componente, eu tenho a minha agenda, o meu schedule de cada estudo. E eu repito, tá? Essa mesma tabela que eu criei aqui para a obstetrícia, eu vou criar igualzinha para a obstetrícia teórica, para a ginecologia. Vou repetindo esse padrão para cada um desses aqui eu ir entrando e entrando no mundo de cada matéria e por aí vai. Então, aqui eu faço as minhas tarefas, que é esse visual de quadro, né? De board, onde eu posso ir atualizando. Ó, tirei do lugar. Onde eu posso ir atualizando, então não comecei. E ir para que está em progresso, para completo. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem muito esse modelo. E a gente se vê na próxima. Tô hoje sem cenário, só com esse fundo branco, porque a gente tá mudando o cenário das coisas. Mas a gente se vê em breve, com atualizações, com cenários diferentes, com conteúdos diferentes. Muito obrigada por estar aqui. Adoro produzir conteúdo para vocês e até mais. Até a próxima.